Olá, eu sou a Luísa, eu sou aluna da terceira série do Ensino Médio no Colégio SESC São José, em Curitiba. O meu projeto é o GeoMAT, um recurso didático que vai auxiliar os autistas no aprendizado da matemática, mais especificamente a geometria. Primeiramente, eu vou dizer brevemente o que é o autismo. O autismo é um transtorno que afeta em geral crianças e ele é diagnosticado na infância. Ele possui três níveis. Nós vamos abordar apenas o nível 1 e o nível 2, que é a necessidade de apoio e necessidade de apoio substancial. O nível 1 é o mais baixo que tem, onde ele consegue conquistar sua independência facilmente. Já o nível 2 ele conquista, mas é um pouco mais complicado e ele vai precisar de um apoio durante a vida. O jogo também é destinado a pessoas de 6º e 7º anos, com idades aproximadamente entre 11 e 14 anos. O jogo está praticamente pronto a parte física dele. E com isso a gente constatou que usar o patchwork, que é um tecido, é mil vezes melhor do que usar o MDF. Porque o MDF, além de ele ser pesado, quebrar fácil, e se pegar a umidade, ele acaba descolando e estragando, ele também possui pontas que podem machucar o jogador ou os envolvidos na hora de jogar. Diferentemente do patchwork, que é um material leve, fácil de limpar, fácil de transportar, fácil de armazenar, e que pode proporcionar até mais diversão pelo fato da textura dele ser diferente, de poder usar cores diferentes. As formas foram feitas em EVA, que também é um material leve e de fácil manuseio, o que facilita a vida dos jogadores, porque como ele é leve, eles vão poder sentir melhor, ao invés de só pensar no peso, o que pode afetar o seu julgamento na hora de responder uma determinada questão, por exemplo, sobre volume. O EVA, além de ele ser leve, ele é fácil de trabalhar, então na hora de você colar as peças, ele é bem maleável, então se torna muito mais fácil de você montar as formas tridimensionais. E é isso, muito obrigada!